Bom, agora assume a presidência do MDB de Lagoa Vermelha. Com que propósitos, com que ideias, com que planos? Na verdade, o primeiro plano é manter os afiliados atuais, é valorizar aqueles que já estão no partido. Um segundo momento é o sonho de qualquer outro presidente, é de trazer novas lideranças, trazer mulheres, trazer jovens para fortalecer cada vez mais o partido. Esse é um sonho de qualquer presidente de qualquer partido e não deixaria de ser o meu. Essa é a primeira meta, fazer com que o partido se fortaleça. Exatamente. Aí, num terceiro plano, a gente vai começar a trabalhar nos nomes para a nominata de vereadores, afinal de contas, as eleições de 2020 já começaram. Todos os partidos já estão fazendo convenção, a legislação mudou, alguns candidatos estão indo para alguns outros partidos, porque é diferente da eleição anterior, até me manifestei dessa forma, que na outra eleição existia a coligação da proporcional, a gente realizou na última eleição uma coligação com outros dois partidos, o PPS e o PSDB, mas que nessa, com a mudança da legislação, cada partido vai ter que fazer determinada quantidade de votos dentro do próprio partido. Não tem mais coligações. Não tem mais coligações. Nas proporcionais. Proporcional, na majoritária ainda existe. Então, é essa dificuldade que nós, do MDB, vamos enfrentar e tenho certeza que os demais partidos também. Entende que piorou? Na verdade, existe uma luz no fim do túnel. Eu vejo um pouco de dificuldade, mas eu também vejo esperança, porque hoje a gente tem já uns 10 nomes aí garantidos para concorrer a candidato vereador. Na outra eleição a gente concorreu com apenas 4. Apenas 4 candidatos na eleição anterior. Exatamente. Se nós concorrêssemos naquela oportunidade sozinhos, não faríamos um vereador. Então, naquela oportunidade, fizemos a coligação com outros dois partidos, o que culminou com a eleição de um vereador do MDB, que no caso fui eu. A partir de agora, a gente já tem que trabalhar nomes, nomes fortes, porque a determinada votação que precisava antes dentro da coligação vai ser somente no partido. Então, por isso que eu digo, a dificuldade vai ser grande, tanto para nós como para demais partidos, mas que existe aí uma grande esperança de que tenhamos aí no mínimo uns 15 candidatos a vereadores aí na próxima. Já estariam propensos a efetivamente se concorrer? 10 candidatos já estão praticamente definidos. A gente vai buscar alguns outros nomes que a gente já está conversando para formar aí no mínimo 15 candidatos e eu tenho esperança que no mínimo a manutenção de um vereador na Câmara ela vai se concretizar. Vamos buscar algo mais para tentar fazer mais um ou talvez mais dois vereadores na próxima legislatura. Além de, claro, o sonho de qualquer outro partido, encabeçar talvez uma eleição aí na majoritária. E a questão bastante importante, o MDB volta a ser protagonista, porque nos últimos anos tem sido coadjuvante. Na verdade, até pela falta talvez de um nome que tenha disponibilidade também para esse cargo. Então, foi ficando para trás. É isso que a gente vai tentar buscar. Em primeiro lugar, fazer uma nominata grande, garantindo a Câmara dos Vereadores pelo menos. E depois, no segundo plano, tentar trabalhar algum nome para a majoritária. Porque eu vejo o seguinte, o partido só vai crescendo conforme ele tem algum candidato na majoritária. Seja vice ou seja para prefeito também, por mais que perca. Mas eu acho que tem que ter alguém representando o partido para poder deslanchar.